Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Central. Irá disponibilizar para as lojas físicas para vocês poderem fazer saque diretamente nas lojas físicas, na loja que você costuma comprar. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal do Cartões de Crédito Alta Renda. Eu estou aqui hoje para recomendar demais o canal do Leandro Vieira para que vocês façam parte do canal, façam parte da comunidade, se inscrevam como membros, vocês só têm a ganhar com isso. Altas dicas, altos macetes, dicas realmente valiosas de como interagir com as instituições financeiras para que vocês consigam, assim como eu, no final das contas, o seu cartão de crédito Alta Renda. Gente, o sistema de pagamento instantâneo que será lançado pelo Banco Central agora em novembro de 2020, também disponibilizará para vocês poderem fazerem saque nas lojas físicas, exatamente. Nas lojas que você costuma comprar aí, você vai poder fazer saques instantâneos dentro dessas lojas que você costuma fazer compra. Mais detalhes referentes a este assunto vai ser divulgado no mês de agosto pelo Banco Central. Vamos à nota então. O sistema de transferência e pagamento instantâneo será criado para que as operações sejam realizadas todos os dias, inclusive nos fins de semana e feriado, a qualquer hora, por pessoas e empresas. Para fazer compras no Brasil, os consumidores precisam pagar em dinheiro, usar cartões ou quitar boletos, transferências de recursos entre pessoas ou empresas, com contas em diferentes bancos. Tem limite de horário. O sistema, que recebeu o nome de PIX, começará a funcionar em novembro. O que posso adiantar é que essa facilidade visa a trazer mais eficiência por meio da reutilização do dinheiro no varejo e do aproveitamento dessa rede. E fomenta a competição, ampliando as opções e a capilaridade das instituições para ofertarem o saque. Além disso, tem potencial de reduzir ainda mais o custo logístico e operacional com a distribuição do numerário, disse Campos Neto. Campos Neto afirmou que transferências de dinheiro entre pessoas físicas que usam o sistema de pagamento instantâneo serão gratuitas. Destaco ainda que haverá gratuidade para pessoas físicas, de forma a possibilitar igualdade de condições a outros meios de pagamento. Confio que as instituições participantes desenvolverão modelos de negócio e estratégias interessantes e economicamente atrativas, ofertando o PIX às empresas de modo a refletir o baixo custo e agregar serviços que gerem valor para os clientes, disse o presidente do Banco Central. As empresas que tiveram indeferidas as solicitações para aderir ao sistema de pagamento instantâneo poderão fazer um novo pedido em 1º de dezembro, disse Campos Neto, recomendando que verifiquem os requisitos necessários e se adequem para que possam participar dessa inovação e ampliar o acesso ao PIX, afirmou o presidente do Banco Central. Portanto, conforme essa nota, a partir do mês de agosto saberemos mais detalhes para fazer saques nas lojas físicas onde você costuma comprar. E também em novembro, começa o sistema PIX instantâneo, de domingo a domingo, feriado a feriado, sem enrolação. Vamos aguardar mais detalhes? É sobre esse assunto que tratamos hoje no canal, aqui no quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.